Olá pessoal, eu quero apresentar para vocês mais este aplicativo que é o NodeMCU ESP8266. Com esse aplicativo nós podemos controlar a nossa placa NodeMCU ESP8266. Aqui, conforme estamos demonstrando, eu estou com dois celulares, um celular e um tablet, mas nós podemos usar diversos celulares, ou tablets, ou computadores, notebook, conectados à rede Wi-Fi. O controle é feito via Wi-Fi, então, estou demonstrando aqui, nós temos, neste caso, controle de nove dispositivos. Eu estou ligando e desligando meus dispositivos. Aqui, no caso, a primeira representação está sendo feita com LEDs. E verifiquem que, mesmo quando eu faço um acionamento em um celular, imediatamente eu já consigo visualizar a atualização no segundo celular. Então, isso é muito bom quando você está fazendo um acionamento. No caso, você pode ligar e desligar lâmpadas eletrodomésticos em um aparelho celular Android com aplicativo carregado. E pode visualizar em qualquer um outro celular que esteja com este aplicativo, logicamente, com a senha SSID e password ativados. Veja como eu estou controlando aqui meus dispositivos. Eu tenho nove dispositivos para serem controlados. Os botões são todos editáveis. Aqui eu deixei como Edit Device 1, Edit Device 2, 3, 4 até o 9, mas você pode editar o nome dos seus dispositivos. Aqui a placa NodeMCU, ESP8266. Estou demonstrando aqui um funcionamento didático com LEDs ligados no protoboard, mas também funciona perfeitamente como eu tenho também feito o vídeo funcionando com o módulo de relês. Aqui no caso de acionamento, eu tenho os LEDs ligados todos com o catodo para GND e recebo pulsos nas portas GPIO para acionamento dos LEDs ou dos relês. Aqui eu estou mostrando o modo de edição. Você pressiona o ícone cadeado, destrava ou desbloqueia e entra com o seu número de IP. Aqui é http, 2.000, e o seu número de IP. Feito isso, você vem novamente aqui no cadeado, fecha, salva, esquece de salvar. Ele vai salvar esse dado no banco de dados do aplicativo Assim, quando você sai e entra de novo, ele está salvo Não precisa mais carregar o número de IP A não ser que você queira inserir um novo número de IP Aqui, esse ícone, estou demonstrando a parte de rede Estou verificando aqui Novamente Abre o cadeado, insere Aparece o teclado para você inserir o número de IP 92682153 é o meu número de IP Fecha o teclado Fecha o cadeado Salva E pronto O mesmo procedimento pode ser feito Aqui, acionando o cadeado Você pode fazer a edição de seus dispositivos Como sala, cozinha, quintal, frente, área de lazer, o que for Ou Relé 1, Relé 2, Relé 3 Se edita conforme sua necessidade Salva E vai estar lá tudo no banco de dados Aqui, demonstrando novamente Eu estou com o meu tablet Acionando Veja que ele já reproduz imediatamente no celular Qualquer alteração que for feita em um aparelho celular Smartphone Android Será visualizada no outro Que estiver com o aplicativo Senha Claro Aqui, eu posso ver O acionamento Conforme eu disse Quando você aciona uma chave O GPIO No caso D0 até D8 Ele mostra como saída Em 0V Ou 3V 0V nível lógico baixo 3V nível lógico alto Essa é a saída Que é entregue Do nosso NodeMCU ESP8266 Ele trabalha com 3V A alimentação é feita com 5V Mas a porta Nós temos de nível lógico 0V A 3V Esse outro botão Verde que eu tenho aqui Tem um botão para atualização Caso se você tiver com uma rede congestionada E muitos celulares Talvez seja necessário você pressionar Esse botão Ele vai atualizar a sua tela Quero demonstrar para vocês aqui também Estou entrando aqui No meu blog E a página aqui do NodeMCU ESP8266 Wi-Fi IoT Automation Internet das coisas Tem aqui os ícones E aqui É uma simbologia E como funciona Então eu tenho aqui Meu smartphone Com aplicativo Instalado A minha placa NodeMCU ESP8266 Roteador E aqui A placa com Módulo de relês No caso eu tenho aqui 4 relês Mas eu posso usar até 9 relês Como o sistema Trabalha com Wi-Fi Então Eu tenho uma conexão Através do meu roteador Eu tenho a conexão Do aparelho Smartphone Conectado Wi-Fi E a minha placa NodeMCU ESP8266 Também conectada Pegando um outro número de IP Aqui do meu roteador Wi-Fi Então quando o celular Envia um dado Para a minha placa ESP8266 Ela Vai mandar Acionar Energizando Uma bobina do relê Que vai acionar Um contato Ou Abrir um contato E vai ligar Ou desligar Um aparelho Ou um dispositivo Ligado a minha rede elétrica 110 ou 220 volts Aqui tem as imagens do sistema Funcionando Trabalhando com celular E tablet Aqui internet das coisas Eu posso controlar Vários dispositivos Conforme Eu posso verificar Aqui na figura Tem lâmpada TV Ferro De passar roupa Brinquedos Ventiladores E outros Aí vai da imaginação Aqui eu tenho Downloads Que nós vamos precisar Que aqui é o código Do NodeMCU ESP8266 Wi-Fi IoT Automation Ele é fornecido gratuito Eu tenho aqui também O link para Arduino Home Biblioteca Que nós vamos utilizar Disponível E o driver Que nós vamos utilizar O CH340G Também está disponível Aqui E aqui eu tenho Uma descrição De como Que Funciona O meu Aplicativo Utilizando a placa ESP8266 Descrevendo aqui Depois vocês Dão uma lida Com mais calma Eu tenho aqui Também o funcionamento Passo a passo Mas como vocês Já viram no vídeo Então eu tenho Nove canais Que podem ser Controlados On, off Com LEDs Ou relés Podendo acionar Dispositivos Conectados A rede elétrica 110 ou 220 volts A função dos botões Então eu tenho O botão Lock, Unlock Que é Bloqueado Desbloqueado Para edição Eu tenho o botão Save Que nós vamos salvar Todos os dados No banco de dados Do nosso aplicativo O botão Net Que ele vai ser usado Para você Fazer a edição Do número de IP Ou host Botão refresh Como eu estava explicando Esse botão Ele serve Para você Atualizar a página Se for necessário Aqui estou Descrevendo Como funciona O nosso aplicativo O aparelho celular O smartphone Conectado A uma rede Sem fio Wi-Fi Conectado Ao roteador A nossa Placa ESP8266 Também Conectada Wi-Fi Com o roteador Então Todos os dados Que eu envio Para A nossa placa ESP8266 Servem para Acionamento De portas No caso Eu tenho Nove portas Ou nove IOs Para controle De LEDs De forma didática Ou relés Para acionamento De dispositivos Ligados A rede elétrica E no caso Eu tenho Eu tenho Um retorno Também Da placa Node.mcu Para o meu Smartphone Então Tudo que Nós enviamos Para Do smartphone Para a placa Fazer os acionamentos Também Esses acionamentos São enviados De volta Para o smartphone Como a forma De status Então É mostrado As chaves On Off Como retorno De dados Da Node.mcu Para o smartphone E os status De acionamento Como Alt Zero volts Ou Alt Três volts Aqui Mais Mais Algumas Imagens Demostrando O funcionamento No caso Aqui O smartphone E um tablet Aqui A placa De relé Já está Conectada No caso Eu estou Com quatro Relés Aqui Mais Algumas Imagens Aqui Eu tenho A tela Do meu Aplicativo Veja que Você pode Fazer Uma sequência De acionamentos Aqui É totalmente Aleatória Não tem Você pode Encionar O canal Um Três O quatro Deixar O canal Dois Cinco Sete Oito Desacionado Então Vai De sua Preferência Aqui Eu tenho Passo a passo A pinagem Da minha Placa Node.mcu ESP8266 Depois vocês verificam Com mais calma Aqui E É Uma parte De definições Definindo Aqui A pinagem Da placa Com As portas Que nós Vamos utilizar D0 A D8 Aqui Nesta imagem Tem aqui As saídas D0 A D8 Uma coisa Importante A saída VU Que é Essa daqui É a saída Que fornece Uma alimentação De 5V Que no caso Vai servir Para o módulo De relé Então Alimentação GND E VU Que é o VUSB Então quando você Entra com uma alimentação De 5V Através do USB Do mini USB Desconector Aqui A placa Ela Te fornece Aqui Essa alimentação De 5V E o GND E nós vamos Utilizar Para Alimentação Do módulo De relé Lembrando que Essas outras saídas Aqui D0 A D8 Elas fornecem 3V Então Eu tenho aqui O esquema Representativo Vejam aqui Que eu utilizei A saída VUSB Que ela é 5V Para alimentação Do módulo De relé E GND Ligado No GND Aqui do módulo De relés E Em 1 Em 2 Em 3 Em 4 São os inputs Estão conectados Aqui D0 D1 D2 E D3 Eu escolhi Estas 4 Mas você pode usar Como eu disse Até O D8 Fornecendo assim 9 canais Para acionamento Até 9 relés Que podem controlar Até 9 dispositivos Conectados A rede elétrica Aqui também Eu peço que vocês Verifiquem com mais calma A alimentação Do relé E os inputs Que eu estou explicando Aqui E o relé Ele trabalha Com uma lógica Vamos dizer Invertida Então Quando você manda Um nível Lógico Alto No In O relé Abre E quando você Manda Um nível Lógico Baixo Low 0V Ele aciona Então A lógica É invertida Mas o nosso aplicativo Já está preparado Para isso Para acionamento De relés Ou LEDs Então O nível Lógico 0V Ele vai Acionar A bobina Do relé Que vai Fechar um contato Do comum Que é esse aqui Do meio Para um contato Normalmente aberto Então um contato Normalmente aberto Vai fechar Quando você Enviar O nível Lógico 0V Significa On No aplicativo Off No aplicativo Significa Que você vai enviar Um nível Lógico Alto Que vai Desenergizar A bobina Do relé E que vai Abrir o contato Do relé E o dispositivo Que estiver conectado A rede elétrica Vai ser desligado Tem aqui A representação Também Tudo está Explicado Muito bem Aqui Depois vocês Podem dar Uma lida Com mais calma Estou explicando Aqui também Os contatos Que nós vamos Utilizando Aqui tem uma Representação De comum Ele pode ser Ligado A rede elétrica Então eu tenho Aqui uma fase Ela entra Aqui No contato Normalmente aberto Sai No comum Comum Ele vai Para o retorno Aqui na lâmpada E outra Conexão da lâmpada Volta Para o neutro Então assim Assim que Este Módulo de relé Recebeu O comando Para ligar A bobina Energiza E este contato Fecha A lâmpada Acende Aqui Representação Com modos de relé Acionando Outros dispositivos Aqui eu tenho Um esquema Que eu utilizei Também Utilizando LEDs Lembrando Que O 3V Está ligado Em comum Derivando Para os resistores De 220 Ohms E cada um Indo para A nodo De todos os LEDs Os catodos Dos LEDs Estão conectados As portas D0, D1, D2, D3 E aí por diante Quer dizer Como Eu expliquei Anteriormente Aqui também Nós trabalhamos Com uma lógica Invertida Então 3V Chegando Entrando Aqui Na I.O. D0, D1, D2, D3, D4 E D5 No caso Vai Apagar os LEDs Quando tiver Nível lógico 0V Em D0, D1, D2, D3, D4 E D5 Eu vou ter Os LEDs acesos Então os LEDs Vão acender Com 0V E vão apagar Com 3V Ok pessoal Aqui nós temos Eu estou explicando Direitinho Como você Entrar na página Do Arduino Abaixar O Arduino 1.6.12 Caso Eu escolhi Aqui no meu caso O sistema operacional Windows Feito O download Vocês vão Entrar Aqui em Preferências Vocês vão Incluir Este link Aqui Na Urli O link Está fornecido Aqui embaixo Esse link Deve ser Inserido Aqui na Urli URL E dê Ok Veja como Ficou O link Aqui Feito isso Você Clica Ok E retorna A tela Principal Da IDE Então nós Vamos Entrar Aqui em Placa E gerenciador De placas Vamos Baixar Aqui A ESP8266 E vamos Mandar Instalar Veja Depois De alguns Minutos Que demoram Para ser Instalado A placa Ela já Aparece Aqui Em Ferramentas A placa NodeMCU 1.0 ESP12 Módulo E Nós vamos Escolher A Selecionar Ela Aqui A NodeMCU 1.0 ESP12 E Módulo Fazer Esta seleção Aqui Referente A Biblioteca Que nós Vamos Utilizar ESP8266 Wi-Fi Nós Vamos Copiar Então Esta Biblioteca E Inserir Ela Na placa Dentro Da pasta Arduino E Libraries Normalmente Como é Feito Então Veja Aqui Eu já Coloquei Na minha Pastinha ESP8266 Wi-Fi Dentro Da Biblioteca Libraries Instalação De drivers Também Vai ser Necessária Temos Aqui A pasta Drivers Que Também Está Dentro Da Pasta Do Arduino Veja Que Eu Já Baixei E Instalei A Placa A Pasta Do CH340G Esse Driver Aqui É O Componente Que Faz A Comunicação Serial USB Da Node MSU SP266 É É O CH340G Então Nós Precisamos Um Driver Para Comunicação Serial Conforme Eu estou Explicando Aqui Então Eu tenho Aqui Link Para Página Vocês Vão Entrar Aqui Escolher O sistema Operacional No meu caso No meu caso é Windows 7 Então Eu vou clicar Para baixar O driver Veja Que Se você Entrar Aqui No Gerenciador Dispositivos Se você Conectar Sua Placa Doge MCU SP266 E Entrar Parte De Gerenciador Dispositivo Do Windows Se você Não tiver O driver Já instalado Ele vai Dar Este Alerta Significa Que Você Não Tem Uma Comunicação USB Com A Sua Placa Então O que Você Vai Fazer Você Vai Mandar Procurar O Software De Onde Seu Driver A Pastinha Do Seu Driver Está E Vai Escolher Então OK E Avançar Aqui No Meu Caso Então Tem Aqui A Meu Driver Que Foi Encontrado Avançar E Aqui O Windows Atualizou Com Exito O Seu Software De Driver USB Serial CH340 OK Você Vai Voltar De novo No Gerenciador Dispositivo Do Windows E vai Verificar Que Não Existe Mais Aquela Mensagem De Alerta E Aqui No Meu Caso Ele Já Reconheceu USB Serial CH340 Está Na CON4 Uma Outra Situação Em Simplesmente Com Esta Alteração Se For Necessário Você Pode Também Executar O Arquivo Do Driver Então Você Encontra A pasta Onde Está Seu Driver Entra No Setup E Executar O que Vai Acontecer Ele Vai Abrir Esta Tela Aqui Drive Setup Você Dá Clica Aqui Em Install E Pronto Então Você Fez A Instalação Do Driver De Duas Formas Aqui Pessoal É Eu Tenho Aqui O Programa Feito Para O Node.mcu SP 8266 E Ele Está Disponível Aqui No Dropbox Ou Você Pode Copiar E Colar Direto Dessa Página Na IDE Do Arduino Eu Peço Que Depois Vocês Analisem Melhor A Página Para Melhor Esclarecimento Porque Meu Vídeo Está Ficando Longo E Então Eu Preciso De Andar Um Poco Mais Rápido Aqui Mas O que Nós Temos Aqui O Mapeamento Das Pinagens Aqui Logo Em Seguida Nós Temos Aqui A Declaração De Variáveis Como Diz É Declaradas Em Nível Alto E como Output Que eu quero Como saída Para acionamento de LEDs Ou relés Que vão acionar os dispositivos Aqui Eu tenho Já A parte Da Inicialização Da Minha Rede Wi-Fi Veja que Eu Vou Já Deixar um Campo Para Seja Colocado O SSID E Password Esse SSID Password É o Mesmo Do Seu Roteador Então Você Entra Em Configurações Ou se Você Anotou Em algum Lugar Você Simplesmente Coloca Aqui A Sua Senha Nome E senha Do seu Roteador Então Correndo Aqui No Programa Nós Temos Aqui A Verificação Se o sistema Wi-Fi Está Funcionando Corretamente Essa Etapa Do programa Ela Vai Funcionar Como Recebendo Os dados Do meu Smartphone E Avaliando Se o nível Está em Low Ou Height Então Ela Faz Essa Verificação Ou Aqui Em seguida Eu tenho Uma parte De HTML Que Também É Fornecida E Aqui É Exatamente Ao contrário A Placa Node MCU SP 8266 Envia Dados Via É É Wi-Fi Para O meu Smartphone Que vai Fazer a parte De Acionamento Das chaves On Off E Verificação De Estatos Das portas Nós temos Nove portas Então Termina Aqui Na D8 Começa em D0 Termina em D8 O programa O programa está Bem simples Mas É Melhor que vocês Analisem Melhor Com mais calma Porque meu vídeo Está ficando longo E Não pretendo Estender muito Aqui Aqui Novamente A parte Downloads Estão Disponíveis Aqui Colocando O Node MCU SP 8266 Wi-Fi IoT Automation Para funcionar O que Nós vamos Fazer Eu vejo aqui No comecinho Do programa É Pedido Aqui A SSID Que é O nome Que você Deixou Para o seu Roteador O nome De acesso Do seu Roteador E aqui O password É a senha No meu Caso Aqui SSID Sérgio Wi-Fi E a senha Eu coloquei Sérgio 12345678 Isso aqui Então Vocês coloquem Aqui O seu SSID E password Agora Como obter O SSID E password Do seu Roteador Caso Você Não lembrar Então Você Conectando O seu Roteador Na Rede Do seu Computador Primeiro Você Verifica Aqui O IP Do seu Roteador Que no meu Caso É IP 192 168 11 Então Eu vou digitar Isso No Navegador O nome de IP Vai ser digitado No navegador Aparece aqui No meu caso Admin Eu não tenho A senha Login A gente vai Mostrar Aqui O meu Número do IP E o que eu quero Está aqui Neste caso Eu estou usando O roteador D-Link O DI524 Então aqui Em Wireless Nesta parte Em wireless Aqui Home Wireless Eu consigo visualizar Aqui O nome A senha Do meu Loteador Veja aqui O nome Sergio Wi-Fi Que é o SSID E aqui Embaixo A senha Password Que é o Sergio 12345678 Então Vocês Se não Lembrarem Verifique Aqui No seu Loteador E Insiram No programa Conforme Dito assim Então Aqui O passo a passo De como Fazer Tudo Aqui Para Funcionar Nosso Dispositivo Aqui Voltando Na IDE Da Arduino E ferramentas Eu verifico Aqui Minha placa Está selecionada Aqui embaixo Também No DMCU E Faço O Envio O programa O Peload Do programa Para A placa Terminado Eu posso Verificar Também Aqui Na parte Da IDE Ferramentas O monitor Serial Ele Me mostra Quando a conexão É feita Eu tenho Aqui Olha O nome Sergio Wi-Fi No meu caso E a Urli O meu nome De IP HTTP 2. Barra Barra 192 168 2. 153 Então Eu posso Verificar Por aqui Também E aqui Eu tenho Outras imagens Aqui Do meu Aplicativo Funcionando Imagens Reais Aqui Da tela Mostrando Aqui O modo De edição Então O IP Que eu acabei Está conectada A esse número De IP Do roteador Então Esse número De IP Vai ser Inserido Aqui Nesse campo Pressionando Esse tecladinho Aqui Ele muda Para Você poder Fazer A inserção Do número De IP Esqueça De abrir O cadeado Faz A edição Número De IP Salva E pronto Logo em seguida Eu tenho Aqui O status De D0 Alt 3V Até D8 Alt 3V Como eu disse Essa lógica 3V Significa Que o meu dispositivo Está desligado As chaves Estão todas Em OFF Desligadas Aqui Estou explicando Novamente Que já dissemos Assim Então Quando eu faço Um acionamento Minha chave Vai para ON Aqui eu posso Ditar o nome Dos dispositivos E Veja que O status Da porta D0 Como saída Em 0 Então Como eu expliquei 0 É Chave Em ON Meu LED Vai estar aceso Ou o relé Vai estar acionado Em OFF No caso D1 Alt 3V Significa que Meu dispositivo Está desligado Lembrando que Essas informações De chaves ON OFF E status Das portas São enviadas Da placa NodeMCU Para o aplicativo Via Wi-Fi Aqui eu tenho Outras imagens Também de Celular com tablet Funcionando Aqui Ledes E Módulo De relés Então É isso pessoal Estou ainda Preparando aqui O meu blog De uma forma Que fique bem clara E eu agradeço Por vocês Terem assistido A este vídeo Espero que tenha gostado E Até a próxima Obrigado pessoal Até a próxima Então Tchau 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 Tchau